Muito bom, Genuíno. Recentemente, nós desenvolvemos um projeto aqui no Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda, que é responsável pela preservação, pela guarda da documentação histórica do partido. Nós digitalizamos, Genuíno, todos os jornais de âmbito nacional. Todos os jornais de circulação nacional encontram-se hoje digitalizados e disponibilizados na nossa base de dados. Então, basta entrar no nosso site, fpabrama.org.br, lá, Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda, base de dados que vocês encontram, esses jornais que estamos comentando e todos os outros jornais. Temos disponíveis as edições do Boletim Nacional, Genuíno, que foi um veículo muito importante, Brasil Agora e PT Notícias. E hoje, com muita satisfação, lançamos e disponibilizamos o jornal, esse veículo informativo da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT na Luta da Constituinte. Ele é composto de 10 exemplares com 3 fascículos especiais, Genuíno. Então, temos 13 edições disponíveis aí para consulta na internet de todo o nosso partido. não precisa fazer cadastro, a base é bem fácil de manusear, então vocês estão convidados também a entrar e visualizar esses documentos. Genuíno, essas 10 edições e essas 3 edições, esses suplementos especiais, eles são importantes no sentido de trazer informações históricas acerca do que foi esse período e como o Partido dos Trabalhadores, como a bancada, registrou sua atuação. Eu gostaria também de te ouvir um pouco da tua opinião quanto qual a importância de disponibilizar neste momento esses jornais, levando em conta especialmente seu valor histórico e as informações nele contidas para os tempos atuais. Qual que é a tua avaliação desse projeto? O PT está dando uma demonstração de que não concorda, não aceita a política do esquecimento, a política do passar a mão por cima e esquecer. Nós queremos uma memória ativa, a memória que tem vinculação com o presente e com o futuro. E essa memória é muito importante, primeiro porque resgata uma memória do país, porque o PT muda com a sociedade e a sociedade muda com o PT. E há uma relação imbricada entre o PT e o povo, o povo e o PT. E é interessante observar um detalhe nesse jornal. Veja bem, o PT podia fazer o jornal do PT na Constituinte, o jornal da Constituição, mas tem uma palavra que é fundamental, que é essa palavra, na luta, é aqui essa palavra luta, quer dizer, o jornal é na luta da Constituinte, quer dizer, a Constituinte era uma luta, não era uma coisa imóvel, uma coisa parada, era uma luta. Essa luta era antes, durante e depois. E essa luta está existindo até hoje, porque muitas questões que apareceram na Constituinte tem bem a circulação de coisas, por exemplo, o papel da mídia, tem aqui. A questão da Força Armada, que é o artigo 142 da Constituição, está hoje presente com esse modelo de tutela militar. Então, eu acho que essa memória é muito importante. Primeiro porque mostra como é que o partido nasceu vinculado, imbricado com as lutas sociais, com as lutas políticas do país. E a Constituinte foi a luta mais geral que o PT experimentou antes da campanha presidencial de 89. E por isso que é tão importante. Depois, eu acho que a história da Constituinte, a história da transição, ela produz muitas lições para nós. Nesta época, o PT compreendia, no meu modo de entender, a relação dialética entre a luta social e a luta institucional. Coisa que, no meu modo de entender, depois ficou em segundo plano a luta social e predominou no PT a luta institucional. Principalmente quando a gente vira governo. E eu acho que isso tem muitas lições. E essas lições, no meu modo de entender, produz uma visão de uma esquerda que debate, que discute, inquieta, que não se conforma com essa situação que está aí, nem também cai no pessimismo. A esquerda não morreu. A esquerda está muito viva. E eu acho que ela está viva porque tem memória, está viva porque atua, está viva porque está resistindo a esse desastre econômico, político, social, ideológico e cultural que o Brasil está passando. Mas quem viveu o que representou a ditadura militar tem energia para discutir o futuro e fazer essa transição para uma... Até porque, no meu modo de entender, a questão, a luta, ela vai construindo uma maneira de... uma maneira permanente. Eu não estou pensando aqui no resultado, na data, quando é que vai ser. Isso aí não... Nós não podemos vincular a coisa assim. Nós temos que vincular o conteúdo. A maneira de como a gente vai potencializar as energias que estão camufladas, as energias que estão tolhidas, as pessoas que estão soltas e perdidas. Esse é o processo que a gente tem que fazer. E, nesse sentido, eu acho que essa história do PT tem muitos ensinamentos para a gente atuar hoje, entendeu? Na situação que a gente está vivendo. Muito obrigada, Genuíno, pelos seus comentários. Recentemente, também, recebemos aqui, além dos documentos que mencionamos hoje, dos jornais, nós recebemos também a sua doação dos exemplares da Constituinte. Tudo está aí, tudo que aconteceu na Constituinte. O que aconteceu, todo esse peso histórico, nós recebemos os quatro volumes, que hoje fazem parte do nosso acervo, que estão aqui. Eles também estão disponíveis em outras bases de dados que foram digitalizadas. Mas nós temos aqui no centro os quatro exemplares que o Genuíno nos doou. Assembleia Nacional Constituinte, República Federativa do Brasil. Esse é o ano 1, né, Genuíno? É interessante porque o nome, quando a Constituinte começou, o nome era Congresso Constituinte. Mas a luta foi chegando ao ponto que aí se criou uma narrativa com a Assembleia Nacional Constituinte. Pois é. E quando a gente olha para o volume que é, né, Genuíno? São quatro. Você pode pegar para mim? São mais volumes. Nós trouxemos quatro aqui para ilustrar esses que você passou. E aqui a gente tem um registro de todas... Tudo que aconteceu ali, né? Tudo que aconteceu está aqui dentro. Questão de ordem, regimento. E quem tiver interesse de pesquisar em loco... Questão de ordem, regimento. Eles estão disponíveis aqui no centro de memória. Quando você nos entregou esses exemplares, Genuíno, você recordou muito da importância histórica da documentação, né? Do que isso significa. E nesse momento de desmonte, a gente, da própria Constituição, como você colocou, olhar para esses volumes e olhar para a história do nosso país registrada, é também um sinal... Precisa ser um sinal de esperança, né? Principalmente se a gente olha o retrovisor e não esquece o para-brisa. Se a gente fica só com o retrovisor, fica saudosista. Tem que ser o retrovisor e o para-brisa. Retrovisor e o para-brisa. Sem o retrovisor, a gente bate o carro. E sem o para-brisa, a gente não sabe para onde vai. O PT tem que pensar no futuro. Está certo? A esperança, a paixão política, a utopia, tem que pensar. E ele tem a autoridade porque viveu o que viveu. Muito bem. Muito obrigada, Genuíno, pela contribuição, por nos prestigiar com essa entrevista. Essas informações, em breve, estão disponíveis. Os jornais já estão desutilizados. E agradecemos a vocês que acompanharam conosco essa entrevista. Abertura Abertura Amém.